E um homem morreu atropelado ontem à noite na PR-445 na Zona Oeste de Londrina. O acidente aconteceu próximo ao viaduto que dá acesso à Universidade Estadual de Londrina. Segundo testemunhas, a vítima estaria ajoelhada no meio da pista quando foi atropelada. Um primeiro motorista conseguiu desviar, mas um condutor que vinha logo atrás não conseguiu frear o veículo. O homem foi identificado como José Aparecido dos Santos, de 56 anos.